E agora a gente vai conhecer a história da administradora Luciana Estrela, que eu mostrei agora há pouco no Instagram. Ela tem 49 anos e descobriu um tipo de câncer, o glioblastoma, uma forma de câncer que atinge o cérebro. E a nossa repórter Delany Letícia foi conhecer a história dela, contar um pouco pra gente e vamos nos unir nessa corrente, né, em prol da cura dela. Oi, Mônica, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Pode Entrar. Hoje nós iremos conhecer um pouco mais da história de Luciana Estrela, que foi diagnosticada com câncer de glioblastoma de grau 4. E desde então, ela vem enfrentando, passando por tratamentos de químio e de radioterapia. E em meio a isso, os seus familiares se uniram para fazer uma corrente do bem e ajudá-la a custear nos tratamentos do diagnóstico. Luciana, me conta, como você descobriu o diagnóstico de câncer? Bom, uma certa manhã eu acordei com o meu lado esquerdo paralisado, tanto perna quanto o braço. Aí eu procurei um profissional, que é um neurologista, e ele me indicou um exame de imagem, que é uma ressonância magnética. E aí eu me dirigi a um laboratório para fazer a ressonância, onde lá deu, apresentou o tumor. E aí esse neurologista me indicou um cirurgião, onde nós agimos, tentamos agir de uma forma rápida, porque esse cirurgião, quando viu o meu exame de imagem, ele disse que esse meu tumor teria que ser tirado com uma certa urgência. Então, nós procuramos, dentro de um prazo de 15 dias, realizar a cirurgia. Então, tudo aconteceu de uma forma muito rápida, né? Você descobriu o diagnóstico de câncer e aí já estava sendo encaminhada para a cirurgia. Isso, eu descobri, quando eu descobri o diagnóstico de câncer, tanto que o meu cirurgião, que me operou, ele não estava nem aqui em Terezina, mas ele marcou a vinda para me operar. Em questão de 15 dias, eu tinha sido operada por ele. E hoje, você vem enfrentando, passando por tratamentos de quimio, de radioterapia? Sim, eu fiz, a princípio, 30 sessões de radioterapia, junto com 30 sessões de quimioterapia. E hoje, eu faço somente a quimioterapia. Eu continuo o tratamento de quimioterapia e é um tratamento longo. O meu médico disse que não tem previsão de, tipo, ainda de parar a quimioterapia. Luciana, você ainda vem realizando tratamentos de quimio e sabemos que esses tratamentos não são baratos. E, em meio a isso, você e os seus familiares se uniram para estar realizando uma rifa e poder ajudar nos custos que já aconteceram e que estão por vir. Os problemas vamos ter, mas vamos superá-los. A vida não é só feita de rosas, como nós estamos aqui hoje. A gente tem que passar por provações. E essas provações, a gente cresce, evolui. E eu quero agradecer as duas. Depois, a tia Edna, antes de conhecer a Manu, quando eu fui gestor de um hospital que foi em Valle Teresina, que eu tinha muito contato com ela no planta. Então, assim, as amizades hoje e os bons relacionamentos que a gente faz na vida abriram as portas para a gente. Abriram as portas para a Luciana. Conta um pouco mais sobre essa rifa. Isso. Eu estou fazendo a rifa do meu carro, que é um Nissan Kicks, para que eu possa custear, pagar os débitos que eu já tive na primeira cirurgia. Você vem pagando o objetivo da rifa é pagar os débitos que já foram, que já aconteceram e custear os próximos. Isso, porque eu continuo tendo que me manter de exames, realizando exames periódicos e tomando medicamento. Mensalmente, eu tenho que comprar os meus medicamentos. Que não são baratos. Que não são baratos e não deixam de ser poucos, né? É verdade. Então, aproveita, para quem está em casa, fale um pouco mais. Fale da rifa, como que a galera pode participar, colocar um ponto na rifa e estar concorrendo a um Nissan Kicks. E, claro, ajudar no seu tratamento. Bom, o valor da rifa é equivalente a 50 reais o ponto. E a gente criou um site, que eu acredito que vai ser divulgado aqui. Então, gente, para você participar da rifa e estar ajudando nos tratamentos de Luciana, entrem em contato. Vocês podem estar concorrendo a um Kicks, a um Nissan Kicks, e ajudar no tratamento de Luciana. E, claro, é importante a gente estar compartilhando também nas nossas redes sociais esta rifa, para ajudar e alcançar mais pessoas. O Instagram da Luciana vai estar aparecendo aqui na tela. Se cuidem, existe a prevenção para o câncer. E estamos aqui também aproveitando para fazer um alerta. E, claro, ajudar a Luciana. Muito obrigada. Eu volto com você, Mônica. Obrigada a você pela linda reportagem, contando um pouco da história da Luciana, né? E quando a gente tem Deus aí no comando de tudo na nossa vida, como a gente está vendo, e que ela tem esse apoio, né? Dos amigos, dos familiares. E agora, com essa rifa solidária, é mais uma forma de ajudar. Então, assim, já deu certo tudo e vai dar ainda mais com todo esse apoio. Conte conosco, Luciana. Um super beijo. Ó, corações. E em breve a gente vai estar falando do momento que Deus, né, já colocou aí, que está tudo certo e um momento de vitória. Um abraço para a sua família e, principalmente, para o esposo dela, né? Que está, assim, dando todo aquele apoio. A gente sabe que é muito importante, mas quando o esposo está do lado, parece que fica tudo mais, assim, ela fica mais segura, mais com vontade de enfrentar tudo, né? E está sendo mais leve, na verdade. E ele prontamente nos atendeu, né? Está fazendo pedido para os amigos, para compartilhar. Inclusive, está aqui, ó, o Instagram dela. Quem puder já seguir a Luciana Estrela, né? Está aqui no nosso tablet 14. A gente deixou todos os detalhes aqui sobre as informações da Rifa, ó, tá? Então, ela é a mãe da Isabel e do Luiz Neto. E está aí, ó. Todos os detalhes aqui para você participar. Vale super a pena, porque a gente já ajuda tanto, né? E tantas outras coisas e fazendo um bem, assim, ainda melhor. Beijos para você e todos os detalhes vamos deixar disponíveis nas nossas redes sociais, que é o PGM. Pode entrar, tá?